Onde que ela tá? Tá doida. Nossa, eu fiquei longe da sua comprinha. Vamos pegar um potinho. Você vai pôr lá no pote? Um pauzinho. Ai, eu ia pegar um pouco mais. Que assim vai gravar. Essa é a vida. Nossa, eu ia fazer a vida. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. Obrigado.